Música 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 Ele deita Tem medo Vamos Alvinho Vamos passear Tacou, tacou de vez Vamos? Vamos, vamos Um passinho Dois passinhos Não vai Música 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 Não anda, esse menino não quer andar, né? Pelo menos está sentindo a brisa, a gente sai um pouco de casa. Conheceu a grama pela primeira vez. Viemos aqui tentar fazer o Alvin andar no parque pela primeira vez, pisar numa grama aqui. Mas foi difícil, ele não andou, só empacou. E é isso aí, está aqui comigo e agora a gente vai pra casa. Música 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 Música